O assunto de hoje do canal Saúde, inflamação do apêndice, apendicite, né? E o nosso convidado é o doutor Omar Jacobina, ele é cirurgião geral e também do aparelho digestivo, passando dicas, orientando sobre sintomas com relação a apendicite. Antes, eu quero pedir a você que nos assiste no YouTube, se inscreva em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube e também você possa colocar lá o like, colocar o sininho, né? Para que você possa receber as notificações de outros assuntos, temas aqui correlacionados com o canal Saúde. E você também pode fazer o seu comentário, hein? Seu elogio, claro, opa, beleza, mas a sua crítica, enfim, fique à vontade, tá? Doutor Omar Jacobina, o que a gente pode passar com relação a sintomas da apendicite, hein? É, a apendicite, em geral, ela cursa com uma dor abdominal, certo? De forte intensidade, uma dor contínua, certo? Que pode estar relacionada com outros sintomas, como náuseas e vômitos, que são sintomas muito frequentes de acontecerem na crise de apendicite. E também a anorexia, que é a falta de vontade de comer, certo? Além disso, pode ter também febre. Então, tendo dor abdominal associada a náuseas e vômitos, e sobretudo, se tiver febre, é importante procurar um serviço de urgência para ser atendido, certo? E prosseguir a investigação com exames laboratoriais e de imagem. Agora, o que chama a atenção é a dor, né? Que pode ser confundida com outras doenças, mas, opa, em caso de emergência... Isso. Normalmente, ela é uma dor intensa, que não vai passar com os analgésicos que a gente tem em casa, em geral. Então, assim, é isso que é bem importante. Muitas vezes o paciente acorda com essa dor, ou não consegue dormir, e toma a medicação para a dor, e essa dor persiste. Então, isso é um alerta que já, assim, foge do habitual, né? A gente não pensa que é uma gastroenterite, alguma outra coisa assim, por conta disso, que essa dor é um pouco mais pronunciada. O exame é um ultrassono, é isso, doutor Omar? Ultrassono ou tomografia, certo? Normalmente, o ultrassono é a primeira opção. E sempre é recomendado o processo cirúrgico, é isso? Sim. Em geral, confirmado apendicite, salvo situações especiais, a gente indica a cirurgia, sim. Agora, passo em dicas, o que pode evitar, por exemplo, essa inflamação no apêndice, apendicite? É uma boa alimentação, gestão de líquido, é isso? Isso, é uma alimentação regrada, rica em frutas e verduras, boa ingestão de líquido, tá certo? Para que a gente tenha um funcionamento normal do intestino, isso diminui um pouco a chance de apendicite. Doutor Omar Jacobina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone da clínica? Fique à vontade. Minhas redes sociais é arrobaomarjacobina, certo? O Instagram. E a clínica, eu atendo no GEM da Fonte, 3416 0075. Repita o telefone. 3416 0075. E para quem está nos assistindo fora aqui do Recife, do estado de Pernambuco, coloca lá o DDD 81. Doutor Omar, um abraço. Saúde e paz. Até o próximo encontro. Até mais. Obrigado, viu? Boa tarde. E bem, eu conversei com o doutor Omar Jacobina, cirurgião geral e do aparelho digestivo, nosso convidado de hoje do canal Saúde. Agradecendo a você que nos assiste pelo youtube.com.br Marrafolha de Pernambuco e você que nos escuta pela 96,7 e também 102,1. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.